Fala galera do canal YaPlay, tudo bem com você? Aqui é o Anderson Luiz e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre Adobe Firefly, é uma plataforma excelente, eu gosto muito, sou suspeito para falar, porque ela cria imagens muito boas, ela faz muita coisa bacana, inclusive eu criei alguns clips de música nela, aqueles desenhos que você vê aí no meu Instagram, você vê que eu criei em uma plataforma que é muito básica, simples de fazer na Adobe. Mas eu quero mostrar para você uma nova função dela e essa função também vai ser incrível. Olha essa função que a Adobe Firefly acabou de anunciar, uma geradora de vídeo, e é essa aqui, então aqui você tem preenchimento generativo e é muito bom esse sistema aqui. Você tem o texto para imagem que também é muito bom, você já conhece e já viu eu fazendo um vídeo sobre isso. Olha as imagens geradas pela Adobe Firefly por essa parte aqui de texto para imagem. Olha essa íris, e assim, olho em detalhe, íris, então é muito fácil de gerar. E aí depois que você gera, você olha só, eu cliquei e já foi. É só você pedir para ela expandir, aprimorar ou expandir aí o que você mais gostou. Eu achei espetacular. Então, aí tem também o texto para imagem, que também é o que a gente acabou de falar, na verdade, né? Tem o preenchimento. E aqui tem extensão generativa. Adicione quadros, aumente tempo do som ambiente, remova acordes indesejados. É muito bom, tá? Agora, olha esse anúncio aqui da Adobe. Você vai ter um vídeo em texto, né? Você digita um texto e você tem um vídeo. Então, se a gente traduzir aqui para ficar mais fácil. Ó, lançamos a Adobe Firefly pela primeira vez em março de 2023. E desde então, entregamos inovação rápida em novos modelos de imagens, designs e vetores. Bom, olha só que incrível. Veja isso aqui. Assim, criado com Adobe Firefly. Olha só o vídeo, né? Os vídeos aqui, ó. Olha a qualidade desses vídeos. É espetacular. Realmente, muito boa a qualidade dos vídeos criados aí. Então, aqui, ó. Você tem uma nova era de edição, né? E aí, falando apenas de prompt. Você coloca o prompt, quanto mais detalhista você for, mais você consegue gerar um vídeo da forma que você quer. E tudo isso em menos de dois minutos. Menos de dois minutos. Gente, olha esse vídeo gerado em menos de dois minutos. É uma qualidade surpreendente. Aqui também, olha isso, né? Um vulcão aí em erupção. E o prompt está simplesmente aqui, ó. É, close cinematográfico. É, retrato detalhado de uma rena em uma floresta nevada no Porto Sol. Então, enfim, são prompts muito simples, né? Olha só que bacana. Ó, deserto. Então, aqui você tem esse. Olha esse aqui, gente. Né? O original. E depois, aqui, é um prompt visão macro detalhada. Detalhando aí a visão. E aí, você pega de um para o outro, né? Você primeiro gera um, gera o outro. Depois, você junta. Sequência combinada. Muito legal isso, né? Você pode, então, fazer essas sequências aí. Olha só essas imagens. Bom, por tudo que esses vídeos estão mostrando para a gente. E aqui estão os prompts. Olha só. Você tem um vídeo de um rapaz dançando. Isso aqui provavelmente não foi, tá? Isso aqui é uma mídia original. Ou seja, ele gravou a dança dele. Colocou ali, né? E aí, depois, ele fez isso aqui, ó. E aí, juntou os dois numa sequência combinada. Aqui, ó. Animações. Nossa, é muito legal, cara. Eu tô impressionado aí com os vídeos gerados. Olha isso. Com Adobe. E é muito simples também, né? É só prompt. Então, você consegue gerar aí. E aí, tem... Você consegue tanto dentro... Pelo que eu entendi aqui, vai ser liberado na plataforma. Né? Porque... Pra você ter aí um computador pra rodar isso, vai ser muito difícil. Né? É... É muita... E eu falo porque o Flux, por exemplo... Meu computador já roda de maneira um pouco lenta. Aí, dois minutos pra gerar uma imagem. Sendo que eu tenho um computador... Não é o top, mas é muito bom. Tem uma placa de vídeo de 12 gigas. É uma 40... 4070... Até eu olhei pra ver se eu não tô errando. 4070 Ti. É... Tem um AMD Ryzen 7. Ah... Tem 32 gigas de memória RAM. Ah... Então, assim... É um computador relativamente rápido. E demora dois minutos, né? Pra gerar aí o Flux. Se fosse a outra, né? A inteligência artificial pra gerar imagem. XML, né? É isso. Eu gero aí mais ou menos com 20 segundos. Então, há uma diferença bem grande, bem gritante. E não é todo mundo que tem. Né? Eu tenho porque eu trabalho com isso. Mas não é todo mundo que tem uma inteligência que consegue gerar esse tipo de imagem aqui, né? Então, e gerar assim com essa velocidade que eles estão falando aqui. Se eles estão falando que é dois minutos, então provavelmente você vai acessar online isso. E quem tiver Adobe vai poder acessar direto de dentro da Adobe, mas provavelmente vai vir, vai pegar do site. O Plumpet vai pro site e depois volta pro computador, que seria isso aqui, né? Basicamente. Então, olha só esse filme gerado aqui com o Plumpet e montado ali. Eu vou tirar o som, tá? Olha isso, gente. Muito bom. Muito bom. E aí foi editado aqui, né? Colocado o som pra ficar dessa forma. Beleza? É isso que eu queria apresentar pra você. Fique de olho aí na Adobe, né? Na Adobe Firefly. E eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Música 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 Música